Jared Kushner é o anticristo revelado na Bíblia? Estou aqui com o Sérgio e a gente vai começar a falar sobre esses temas que mais fazem sucesso no canal. Sérgio, tem um anticristo que a Bíblia revela que vai chegar e vai reinar por um período. Você acredita que possa ser o Jared Kushner, mano? Eu acredito e o que me faz ter essa confiança é o seguinte. A Bíblia, ela traz algumas características que outros grandes líderes... Grandes líderes, tá? Eu estou dizendo que não tem sido bom, não. Grandes líderes porque marcaram a história. Por exemplo, Hitler. O cara tinha uma característica que alguns pontos lembravam anticristo. Governo único, expansão mundial. Querendo ou não, no seu povo ele foi carismático. Ele tinha um discurso carismático. Mas, depois ele tem outras características que a gente vê que não batia ali. Mas se você for pegar quem viviu naquela época... Era uma época que tinha guerra. Tinha fome. Então, todos os sinais indicavam que poderia ser ele. Não foi. Por que que hoje... Napoleão... O grande império de Roma e tudo mais. Por que que hoje eu penso que esse cara... Ele pode ser anticristo? Primeiro. O que me deixa mais assustado. Acordo de paz entre a Palestina e Israel. Isso é absurdo. Na história... Pelo menos que eu recordo agora, ele foi o único que conseguiu isso. Ele foi o único que conseguiu isso. Segundo. Pelo que os estudiosos dizem... Ele é herdeiro direto... Da linhagem de Davi. Sim. E se isso for concretizado, é mais um indício muito forte de que ele pode ser um anticristo. Fora outros apontamentos que nós podemos começar a dizer também que ele pode ser esse anticristo. Por exemplo... O cara tem um prédio na 5ª Avenida de Nova Iorque, o número 666. Sim. Pô, logo o número que faz tanta citação na Bíblia do Apocalipse sobre o anticristo. Por que esse número 666? É. É muito esquisito. Ele tem uma articulação gigante na ONU. Israel, o povo israelita, respeita muito ele. Você vê foto dele com o primeiro-ministro de Israel. O primeiro-ministro de Israel sorrindo. Ele no Mundo das Lamentações. É muito estranho. A influência, o tamanho da influência que ele tem não só na ONU, mas também sobre o povo de Israel. Então, se você for... E outros fatores aqui, por exemplo, a aversão a mulheres. Parece que no registro dele está como feminino. Tem muito ponto. Eu não sei se é verdade, mas pelo que eu vi na internet de imagem tem isso daí. Parece que realmente ter aversão a mulheres não quer dizer que tem que ser homossexual. Sim. Pode ser uma pessoa que não tem respeito pelas mulheres. Sim. Entendeu? Não dá o devido amor, devido carinho. A Bíblia é muito clara. O homem tem que dar sua vida pela mulher. E a mulher é respeitar o seu marido. A Bíblia é bem correta sobre isso. Talvez esse cara nunca daria a vida pela mulher. Pelo contrário. Talvez ele poderia ser um perseguidor de mulheres. Então, ao meu ver, hoje do que nós vivemos em 2024, a pessoa que mais fica próxima das características do anticristo, sem salva de dúvida, é ele. Eu não consigo... Eu, assim, não é que eu não vou cravar, porque aqui a gente vai falando em base de especulação, né? A gente não... Ninguém vai saber, só quem sabe é Deus e quando foram surgindo as revelações do apocalipse. Mas é bem próximo mesmo do que você tem falado, tá? O que me pega um pouco com o Jard é uma situação sobre... Eu imagino assim, né, galera? Vendo de um ponto de vista de fora. Eu acho que esse cara tem que ser um cara mais... Como é que eu falo? Qual é a palavra que eu vou usar? Tem que ser um cara mais comunicativo com o público, cara. Tem que ser um cara que expressa mais... Não sei se é tão frio. Eu acho o olhar dele muito frio. Muito frio. Acho o olhar dele muito frio. E o que eu entendo sobre o apocalipse, sem ser um estudioso, mas o que a gente ouve, até porque a gente já conversou com diversos pastores, rabinos, mestres, a gente já conversou aqui, é que esse cara tem que ter uma influência muito grande. Tem que ter... Ele vai ter uma influência muito grande e ele vai ter um apoio em massa. Entendeu? Porque ele vai te gerar os primeiros anos de paz, vai ter essa proximidade com o povo. E eu vejo ele muito frio nesse início. Agora, eu não acho que os movimentos dele de hoje são já para o final dos tempos. São já para acontecer agora. Eu acho que ele possa estar se caminhando para no futuro ser esse líder geral, ser esse líder humanitário. O humanitário que eu falo assim é querido por todos, que ele possa ter uma aceitação imensa. Eu acredito que vai ser um cenário assim. Entendeu? Que o cara que tem uma aceitação imensa, que todo mundo goste dele. Por isso que muitas pessoas falavam no passado que era o Papa. Porque o Papa, querendo ou não, até em outras religiões o Papa tem uma aceitação. Então, eu acho que esse líder vai ter que ter uma aceitação. E o Jardim hoje não se encaixa nisso, pelo menos no ponto de vista de empatia, que eu digo. De você olhar para o cara e você ver. Eu acho ele muito frio, eu não acho ele caloroso. Pode ser também porque eu sou de uma cultura brasileira e espere isso do cara. Talvez não. Talvez lá fora não se espere tanto. Mas eu não vejo ele como esse líder hoje. Hoje. Mas, no futuro, eu acho que ele está se caminhando. Até porque, cara, tudo que você falou aqui, ele tem todos os traços, né? Por exemplo, a Bíblia fala em Daniel que o Anticrity vai ter um olhar sombrio, mano. O olhar desse cara, você já parou para ver? É sombrio, pô. É um olhar frio. Parece que não tem alma, parece que não tem um afeto, uma empatia, não. Parece que só tem ódio no olhar dele. E eu acho que, sei lá, mano, o cara para ser um líder humanitário em geral, ele deveria ter um pouco mais de proximidade, né? O cara olhar e falar, pô, esse aí é o líder, esse aí é o host, tal. Mas ele é muito frio, ele é muito frio. Ele é muito direto. Cara, só que eu entro no ponto de vista, assim, também de especulação. Você acha que o Anticristo, ele vai ser um líder geral? Geral que eu falo assim, o mundo todo vai ficar se rendendo a ele ou só aquela região de Israel? Ele vai ser um líder geral. Você acha? Vai dominar tudo. Então, para ele ser um líder geral, todos os países têm que estar envolvidos em um cenário de guerra, né? Tem. Para ele ter uma influência geral. Hoje a influência dele é só ali na Israel, na Palestina e tal. Possa ser que influencie outros países. A guerra ali com certeza influencia outros países. Mas hoje, ele só tem essa proximidade ali. Tanto que esse acordo que ele fez, que é até o acordo de Abraão, que fala, né? É o nome, eu acho que é o acordo de Abraão. Até o nome também, sugestivo. Sugestivo pra caramba. Mas será que... Você acha que ele vai ser um líder geral, então? Você acha que ele vai ser um cara que vai ter o apoio do mundo todo? Vai. E vai ir até 2030. Até 2030. A agenda 2030 que a ONU faz não é à toa, não. Nós temos aí, pelo menos, um 2024 agora, né? Mais seis anos aí pra ver o mundo mudar completamente. Até 2030. Você pode ter certeza. Se esse cara não for o anticristo, que eu acredito que ele seja, certamente ele já sabe quem é. Já tá preparando o caminho. Se ele não for. Porque a Bíblia fala que haveria muitos anticristos. Tem uma passagem, se não me engano. Não sei se é Tessalonicense. Tessalonicense, que fala sobre isso. Não me recordo agora. Já haveria muitos anticristos. Não quer dizer, vai haver um, a figura do anticristo, mas vai haver outros, que vão preparar o caminho pra esse cara. Se esse cara não for, ele é certamente o que eles estão preparando. É. Ele, Emmanuel, Macron, tudo preparando o caminho. Essa agenda de 2030 não é à toa. Vai dizer muita coisa. Ela vai revelar muita coisa. Ela vai... Guerra... A guerra, se a gente for observar, a Guerra da Ucrânia já são mais de dois anos. Sim. Entendeu? Tá se estendendo. Israel também já tá se estendendo. Israel tá se estendendo. Você vê que as guerras estão se estendendo. Venezuela com rumor de guerra. Taiwan com rumor de guerra também, pra acontecer. As guerras não tão acabando rapidamente. Nós estamos falando de uma era que os armamentos são pra encerrar guerras rápidas. Cara, por um botão, você acabou com a guerra. E as guerras não tão se estendendo. Por quê? Esses conflitos vão se expandir. Vão tomar maiores proporções. Já tivemos uma pandemia. Vamos ter outras situações similares a essa. A questão de domínio e controle vai se expandir. Eu já ouvi uma notícia que a China saiu até no Estadão. Fiquei até assustado quando ouviu isso. Apareceu pra mim no Twitter. A China tá fazendo como se fosse Big Brother com a sua população. Câmera dentro de casa. Isso é verdade. Vigilância total. Controle total. Isso vai começar a se expandir a nível mundial. Até 2030 a gente vai ver esse modelo de domínio sobre o homem acelerar muito. E o homem cada vez mais sendo visto como praga. Pra quê? Pra eliminar o homem. Tudo vai acontecer. Tudo que a gente acha que é a teoria da conspiração vai acontecer. Aparecimento de nave. Já estão andando como algo normal. Que existe extraterrestre. Esse papo de comida impressora. Dizendo que tem que ser ambientalista. Isso é pra enfraquecer o homem. Tudo isso tá tudo anexado. Tudo em união com o outro. Pra deixar o homem cada vez mais fraco. Cada vez mais suscetível ao domínio. Pra em 2030 o filho da perdição ser revelado. Eu cravo aqui, Lucas. Até 2030 o anticristo é revelado. Os sinais que nós temos hoje tudo tem... Tudo tá interligado. Tudo tem conexão. Isso não é normal. Isso não é simples. Questão de religião. As religiões estão tentando cada vez mais se unificar. A moeda única. O fim do papel. Tudo vai ser digital pra ter maior controle. Nos é vendido como praticidade. Mas no final é tudo sob controle. Pra poder dominar um homem. E fazer um homem de escravo. O anticristal usando a tecnologia. Das novas formas de se fazer dinheiro. De se governar. Pra poder ter domínio completo sobre o homem. O plano sempre foi esse. A criação de Deus. A criação que o Deus amou. Fez perfeita. Que é um homem. É pegar um homem. E fazer dele uma marionete. Deturpar o homem completamente. E deturpar... O poder de Deus. As particularidades de Deus. Quais são? Onipotência. Onisciência. Onipresença. Vai estar em todo lugar? Com o poder que Cristo tem? Não tem. Não vai estar. Mas se tem internet vigilante. Em todo lugar. Ele vai estar em todo lugar. Então é isso que vai acontecer. Satanás já está criando meios. E vai usar essa figura do anticristo. Pra fazer com o homem. Aquilo que ele tem vontade de fazer. Desde o jardim do Éden. Que é de escravizar o homem. E durante esse período. Deus vai permitir. Porque isso é Bíblia. Galera. Quero que você deixe nos comentários aí. O que você acha também. Esse é o jardim mesmo. Esse homem. Cita outros nomes aí também. Eu quero também que você deixe aí nos comentários. Quem que fala sobre esses assuntos na internet. Que você gosta de ouvir. Deixa nos comentários aí. Deixa o Instagram. Deixa o YouTube. A gente vai chamar ele pra bater um papo com a gente aqui. A gente tem um podcast aqui. A gente fala muito sobre esses assuntos escatológicos. Sobre assuntos cristãos. Então a gente quer falar com essa galera. Que entende do assunto. Tá? Eu e o Sérgio aqui. A gente é só só de especulação. É só pra vocês baterem um papo também. Trocarem ideia com a gente. Então. Deixa nos comentários aí. Importante tá? Pra gente falar sobre esse quadro aqui. Valeu. Grande abraço aí. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.